Fala pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal Marcelo Benevides Advogados Associados. É um prazer poder receber vocês hoje e nós vamos falar hoje mais uma vez sobre uma questão polêmica relacionada ao destrato imobiliário. Vou tirar aqui meu óculos aqui que agora eu não preciso dele e desde já quero agradecer a presença mais uma vez do Dr. Rodrigo Moulin, especialista em direito imobiliário trata de diversos casos aqui no escritório relacionados ao destrato imobiliário e hoje nós vamos falar sobre a nova lei do destrato. O que acontece pessoal? Eu já queria pedir desculpa a vocês porque nós temos recebido muitas perguntas no YouTube mas a gente não está conseguindo responder todas elas, né? Por isso eu já antecipo aqui as minhas desculpas e peço também que você, antes de a gente entrar aqui no mérito da questão e a gente vai falar sobre muitas coisas relacionadas ao destrato imobiliário sobre, por exemplo, você que já tem um contrato, se só altera ou não altera a questão da multa se a multa agora ela vai ser a da nova lei ou se vai ser a multa que está no contrato enfim, muitas questões relevantes. Fica aqui com a gente para que você saiba como essa lei afetou o seu contrato com as construtoras, tá? Mas eu já queria pedir para você se inscrever no nosso canal para receber outros vídeos como esse e também pedir para que você curta esse vídeo para poder ajudar ele a propagar para que mais pessoas recebam essa informação relacionada ao destrato imobiliário, ok? Então vamos lá, doutor. Separei aqui algumas perguntas sobre essa questão do destrato imobiliário da nova lei do destrato imobiliário e a primeira delas eu já vou começar com uma questão que até é bem polêmica que as pessoas têm perguntado bastante se com a nova lei, com essa nova lei se ainda é necessário ingressar com o processo judicial para receber os valores que foram pagos ainda é necessário? Perfeitamente. Essa é uma pergunta bastante interessante porque quando essa lei foi criada, passamos aí pelo período de aprovação a ideia é que os compradores pudessem realizar o destrato sem recorrer ao judiciário ou seja, toda aquela briga de qual percentual que tem que ser devolvido ou não seria resolvido por essa lei então a ideia era que ela acabasse com isso agora, pela nossa experiência e conhecendo as construtoras porque, na verdade, elas nunca querem devolver nenhum valor ou quando devolvem, querem devolver o mínimo possível Sim, é verdade A lei só veio para regular os percentuais que seriam de 100% se você tiver um atraso do construtor ou 50% se for culpa do comprador e um imóvel em regime de patrimônio de afetação que é aquele regime criado para garantir a finalização da obra se está previsto em contratos, a gente falou no outro vídeo então ela padroniza esses percentuais é apenas isso que a lei faz mas certamente a tendência é que as empresas não venham a aplicar a lei automaticamente não todas, algumas cumprem a lei é, já tiveram casos aqui no escritório que a gente conseguiu através de notificação Sim, mas a grande maioria das empresas necessita de uma provocação seja por notificação ou processo então a necessidade de um advogado, de um processo judicial permanece Certo, doutor, entendido perfeitamente e mais uma pergunta, né doutor, que a gente recebeu várias aqui essa acho que é de interesse também de muitas pessoas que querem, pretendem fazer o destrato imobiliário agora com o advento da nova lei do destrato e essa pergunta é a seguinte doutor, já tem um contrato com a construtora nesse contrato, a multa, o máximo da multa é de 25% a lei nova altera o meu contrato? então, a lei nova, ela não vai alterar um contrato já existente se o contrato pactou um determinado valor de multa aquele valor do contrato, ele vai ser mantido desde que ele beneficie o consumidor, o contratante o que que eu estou querendo dizer com isso? essa lei, ela veio para regular os contratos para padronizar os percentuais e evitar abusos se você tem um contrato que permite que a multa seja de 25% ainda que o seu imóvel esteja no patrimônio de afetação vai ser respeitada a cláusula do contrato porque é mais benéfica ao consumidor agora, vamos supor os casos daqueles contratos que mesmo anteriores à nova lei já tinham percentuais absurdos como assim? já observamos aqui no escritório contratos que previam retenção de 80% 75% nesses casos vai se aplicar a lei porque a lei, obviamente, vai estar mais benéfica ao consumidor do que o contrato embora essa lei não tenha sido tão benéfica assim sim, 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 claro e ainda é possível ingressar com uma ação requerendo de extrato imobiliário? sim, perfeitamente ainda continua sendo possível acho que talvez a pergunta correta seria mais não se é possível, mas se ainda é válido porque a gente sabe que existem custos com honorários custos judiciais perfeito na verdade uma pergunta melhor formulada seria essa se ainda vale a pena entrar com o distrato a maioria das pessoas a maioria, não todas as pessoas que chegam aqui no escritório sempre questionam isso se vale ou não a pena e eu sempre respondo que independente do regime da sua obra patrimônio de afetação ou não ou do percentual exposto ali no contrato sempre vale a pena desde que a construtora se negue a uma composição amistosa e 90% das construtoras se nega isso nós sempre antes de tentar uma ação tentamos aqui a notificação verificamos se há uma possibilidade de acordo ou não e são poucas as construtoras que aderem uma margem aí se eu puder colocar de 20% 25% das construtoras aderem então assim toda vez que a construtora não deseja um acordo toda vez que a construtora fala olha, não vou lhe dar nada vou reter tudo ou vou ficar com 80% vale a pena você tentar ter os seus direitos respeitados na justiça por quê? porque você não pode jogar o patrimônio de uma vida e suas economias fora por uma resistência injustificada de uma empresa então com certeza ainda vale a pena o destrato se não houver um acordo e havendo um acordo é sempre bom que você seja também acompanhada por um advogado para que você não acabe nesse acordo saindo mais prejudicado do que você estava antes como já teve casos aqui que surgiram aqui no escritório sim, de clientes que renunciaram a direitos renunciou ao direito de ação futura fez um péssimo acordo e se comprometeu a nunca entrar na justiça sobre aquele tema basicamente isso é, muito complicado mas eu acho que a gente estava conversando aqui até um pouco antes sobre essas perguntas sobre esses temas eu acho que a gente já esgotou aqui até o nosso tempo mas eu queria deixar para você aberto aqui se você tiver alguma dúvida sobre a nova lei do destrato imobiliário que você pode deixar até aqui nos comentários ou entre em contato conosco através de um dos nossos canais de contato aqui embaixo estão todos eles nosso whatsapp, telefone, e-mail que prontamente nós vamos lhe responder esclarecendo certamente a sua dúvida aquilo que você precisa saber tá ok? queria agradecer mais uma vez a vocês pela audiência e fiquem com a gente em breve nós vamos aqui lançar um novo vídeo falando sobre uso capião extrajudicial que também é um tema que nós temos recebido muitos contatos muitas pessoas têm dúvidas sobre os seus direitos sobre como exercer o uso capião extrajudicial hoje mesmo a gente estava conversando sobre um cliente que já tem um caso aqui conosco e inclusive o processo já está até tramitando agora a gente vai voltar do recesso e vamos lá no cartório para poder dar seguimento nesse processo então é uma inovação do novo código processo civil e vai ser um vídeo muito interessante vai ser incrível eu convido você a acompanhar a se inscrever no nosso canal ok? muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo